Noventa e um, noventa e um FM. Levantamento pro Lohan, meteu por baixo, gol do Caxias, Lohan, camisa número onze, quatro minutos e trinta, mas que trapalhada da defesa do União, trapalhada do zagueiro, trapalhada do goleiro, na cobrança do arremesso, levantamento pro Lohan, ele apareceu livre, meio desequilibrado no bico da grande área, o goleiro Gil saiu, está abanado, não era pra sair, Gil, e a defesa também não tirou, e aí ele meteu um toquinho, ele entrou livre, entrou leve pro fundo da rede, desvirgindo o placar do futebol no vermelhão da colina, Lohan, camisa número onze, um pro Caxias, zero pro Lian Frederiquense, Diego Macanhã, que gol esquisito, que gol que não pode se tomar, hein, Macanhã? Uma atrapalhada geral da defesa, começou na linha intermediária, numa cobrança de lateral do Veloso, aí chegou o Lohan, que recebeu a bola livre no lado direito, a defesa do União não tirou, marcou o passo, se adiantou mal o goleiro Gil Grando, e aí com um toquinho sutil por baixo, Lohan abriu o placar aqui no estádio vermelhão da colina, um a zero, e como é que fica agora, Crais? É, que na verdade é o seguinte, o Caxias tá atuando como a Holanda atuando naquela Copa do Mundo, não lembro o ano, mas a Holanda inventou a tal da marcação sob pressão, e é assim que tá jogando o Caxias, atacando o União Frederiquense e tirando o espaço lá na frente, agora uma atrapalhada da zaga, mas muito por causa disso, da marcação forte lá em cima, uma marcação alta do Caxias, e o União Frederiquense, que não teve tempo nem de se organizar em campo, toma o gol, falha da zaga, falha do goleiro, e o Caxias se aproveita. Gol que confirma o Caxias como melhor campanha geral, vai aos 31 pontos, o União Frederiquense, por enquanto, segue em quarto, porém, no momento que a bola rolar para a Esportiva Imaral, cairá para a quinta posição, nesse caso, na próxima rodada, enfrenta o São Luís com esses resultados. Noventa e um, noventa e um FM, Dagoberto para fazer a cobrança, trinta e dois minutos, uma falta completamente desnecessária, ele vai ser cobrado, vai ser cobrado pelo Dagoberto do lado esquerdo, autorizado, pé direito, cobrou a cabeçada. Gol do Caxias, livre, 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 o jogador do Caxias subiu depois de uma cobrança de falta que nem era para existir, uma falta que não poderia ter existido, infantilmente cometida no campo de defesa do União Frederiquense, e aí, depois do levantamento, me parece que a defesa nem subiu também. Aí tem outro problema, ninguém subiu, só o cara do Caxias livre para meter para o fundo da rede. Glauber, camisa número quatro, zagueirão, meteu para o fundo da rede, dois para os reservas do Caxias, zero para o União Frederiquense, macanha. Cobrança meia altura do Dagoberto, e aí o Glauber, sozinho, a defesa do União tomou sopa de gesso, paralisada, Mandrake, subiu mais alto que todo mundo, testou, mandou para o fundo da rede, indefensável para o goleiro Gil Grando, Glauber, é o nome do gol, dois a zero, Caxias, Crás. É, da maneira que o Caxias quer, quando quer, e numa falta completamente absurda ali do Newton, não precisava ter feito a falta, chegar daquela maneira, e o Glauber sobe no meio dos zagueiros. O Caxias joga assim, ah, vamos fazer um gol? Vamos. Vamos defender? Vamos. O Caxias faz o que quer aqui no Vermelhão da Colina, e essa é a grande realidade. E da mesma maneira com que ele marcou o gol do Passo Fundo, que deu acesso ao Passo Fundo em 2012 e tirou o União Frederiquense da primeira divisão naquela oportunidade, Glauber sobe sozinho no meio dos zagueiros e faz o gol. Merecido porque o Caxias escolhe o momento de fazer e do que fazer, Adi Andrei. Gol que firma o União Frederiquense na quinta colocação, até porque o esportivo virou para cima do Maral e vence por dois a um. Sendo assim, o União é quinto com dezenove pontos, e na próxima fase enfrenta o São Luís, já na quarta-feira no Vermelhão da Colina. Noventa e um. Noventa e um FM. Germando colocado para fazer a cobrança, vai bola para dentro da grande área do Caxias, apenas um homem da barreira. É da direita que ela vai para dentro do entrever, autorizado pelo árbitro, mais dois minutos, peca em outro, levantamento, cabeçada. Gol! Do União Frederiquense, João Antônio, subiu livre do segundo pau, bola para o Pateu na proteção. Está marcado o gol para o União Frederiquense, João Antônio, quarenta e sete minutos jogados do segundo tempo. O União desconta no Vermelhão da Colina, dois para o Caxias, um para o União Frederiquense, João Antônio. Pouca vibração do torcedor, hein, Diego Batrinha. De forma tardia, cobrança do Germano, e aí testou para o fundo da rede o João Antônio, para descontar. Agora, no apagado das luzes, não tem mais o que fazer, dois a um para o Caxias Crais.